Começando aqui com vocês mais um draft, ultimamente os drafts estão bem legais né rapaziada, é reta final de FIFA, então assim, Donniei meio que deu uma largada, tipo assim, largou, soltou, cartapelou no tempo todo, mas esse começo aqui não tá tão empolgante, mas os últimos drafts tem saído times, coisa linda de se ver. Rapaziada, antes de continuarmos, vamos aqui pro nosso grande patrocinador, pra quem não conhece ainda, Blaze rapaziada, é uma plataforma que tem vários jogos pra você jogar aí, você pode ganhar uma grana, mas sempre muita consciência e outra coisa, é para maiores de 18 anos tá, ó, vem comigo, tem Crash, Double, Mines, eu tenho jogado mais Mines né, vamos continuar, porque mano, eu tenho me dado bem no Mines, eu tô aqui com 16, 611, notem aqui, eu vou botar 3.500, já tá aqui até a última vez que eu andei jogando, eu tenho que achar diamante, se eu achar bomba eu vou perder, basicamente isso, vai dando nervoso, ai ai ai, mais um, posso finalizar, é, olha isso mano, olha o total, eu ganhei 11.195, nosso total foi pra 24.307, a gente se deu muito bem aqui no Mines, rapaziada, pra quem quer participar, tá, vai lá no Blaze, faça sua conta, e quando você for depositar, use o cupom LUC, assim você ganha um bônus de boas-vindas, e pra depositar, você pode aqui depositar com PICS, transferência bancária, cartão de crédito, tem várias opções ali, outra coisa importante pra você ficar ligado é que tá rolando sorteio semanal de inverno, então também pega essa dica, agora bora pra cima, vou até pegar o brazuca aqui, não, não, pegar o francês que é maior overall, a parada é o seguinte, peguei essa tática aqui, eu não curto muito, 4-5-1, pode notar, geralmente, geralmente, quando eu jogo com essa tática, ou eu me dou muito mal na defesa, tá, passo sufoco no jogo, ou eu perco mesmo, tá ligado, ou eu perco, mas, pelo andar da carruagem, eu acho que a gente vai ter que montar outro draft, que esse início aqui, mano, tá desanimador demais, tá maluco mano, pior que eu falei, cara, o draft tá mó top, olha só, parece que a EA tá escutando o que eu tô falando, só tá mandando cartinha, mais ou menos, ó, tem um carrasco 92, né, cara, vou até pegar o carrasco aqui mesmo, mas esse início aqui não, 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 não tá, não tá, não tá, não tá legal, não tem jeito, Diego Carlos, brazuca, vamos ver, vamos ver, mais um zagueirinho aqui, tem o Mingues e tem o Konatek, é interessante, pau-torres seria bom pra entrosamento, porém, eu acho que vou pegar o Mingues, Senhorito Mingues, se juntou ao time, agora vamos para a esquerda, lateral esquerdo, na verdade, que isso, Donnie, Justin, não, né, Inter aqui na esquerda, vamos para a direita, cara, que time horroroso, olha, para ser horroroso, ele tem que melhorar muito, essa é a verdade, rapaziada, tá feio o negócio, deixa eu pegar o James, meu pai amado, hein, horroroso, o Mendy aqui até que vai ser bom, hein, tem o Navas também que seria interessante, mas não linka com ninguém, pegar o Mendy, 89, caraca, mano, olha essa classificação, mano, é, rindo aqui para não chorar, né, para não ter que chorar, porque se não, velho, aí manda o Van Dijk aqui, Tots, tudo bem, me fez mais feliz, é verdade, né, esse Van Dijk, Tots aqui a gente não pode recusar, vamos ver, Arnalto Ouvite, pô, pior que o Arnalto Ouvite é bola pra caramba, esse zagueiro aqui é bom, mano, esse Arnalto Ouvite aqui, mas nossa zaga está meio que formada, vou pegar o Cancelo, e a gente vai ganhar mais entrosamento, a gente está dando um jeito nessa linha defensiva, agora a parada é lá para cima também, hein, já veio o Eriksen aqui, interessante, podemos utilizar esse Eriksen aqui, por que não, né, já que é o melhorzinho, a gente bota ele aqui, ó, ou aqui, nossa, pior que dá ruim nos dois lados, vamos deixar por enquanto ele aqui, do lado desse francês aqui, mano, parece que a Premier League está vindo para salvar a gente, ó, Bruno Fernandes, já vai para cá também, a gente já deu uma melhorada boa no entrosamento, precisava aí de um ponto esquerdo, um ponto direito, um atacante, é muita gente ainda, tá ligado, pô, não sei se eu devia pegar esse Salah, né, eu acho que eu ia pegar o Jokou, sabia, mano, porque vai que não aparece um Salahzinho melhor, o Jokou raramente é essa cartinha dele que aparece, não, não, peraí, 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 falei a maior besteira, falei a maior besteira da minha vida, o Jokou aparece direto mutante, velho, nossa, o que eu falei, né, tô maluco, ó, mas deu certo pelo menos com o Salah, veio um Salah melhorzinho aqui em 92, ahn, não é possível que o Gol te apareceu aqui, Cristiano Ronaldo Totti, essa cartinha aqui é linda, mano, pô, num Dredge que tava perdido, do nada a gente vai pra 97 em entrosamento e o negócio começa a ficar aqui melhor, essa é a verdade, ó, já 190, tá ligado, 190, tem o Carrasco que não tá legal aqui, então se a gente conseguir um Rashford, pô, ia ser interessante ali, toma, Ralandinho Totti, ainda tem um Ralandinho Totti pra brincar, por enquanto o Carrasco vai penando, um, papai, tá vindo uns caras brabos, mas uns caras que não vão me ajudar em entrosamento, mas esse Hernandes aqui não tem como não escolher ele, pô, pior que se encaixasse o Hernandes com o lateral, o ponto esquerdo aqui, ó, ia ser lindo também, mas não encaixa, um, Marquinhos Totti, filho, também não vai me ajudar em nada, mas, cara, não tem como deixar ele fora, não, tô olhando pros outros caras aqui, pô, o problema vai ser o Carrasco mesmo, ele vai ter que ir com, ou botar o Salah, lá daquele lado, deixa eu ver, Salah ficaria com dois, se eu botar o Cancelo, Salah ficaria com quantos? Com três, também sofre, né, sofre e não é pouco não, hum, tem o Ginola, tem o Messi, 96 de novo, juntando a dupla, Lundberg, vai ter que ser ele, pô, o overall é baixíssimo, pô, Ginola, deixa eu ver, eu não sei se daria certo se eu botasse o Ginola aqui e botasse o Hernandes lá embaixo, né, não sei se o entrosamento deles ficaria bom, pô, não sei mesmo, mano, dá vontade demais de botar o Ginola aqui, ele é muito melhor que o Lundberg, mas é meio arriscado, né, eu não sei se eles ficariam com o entrosamento acima de cinco, vou tentar pra ver, é meio arriscado, mas vamos tentar pra ver, ele ficaria com quatro, vamos botar agora o Hernandes, ah, deu certo, show de bola, mano, deu certo, os dois ficaram com sete, então a gente tem um lado aqui muito forte, mano, nossa, que delícia, hein, nossa, não é que deu certo esse time? jurava que não ia dar bom, ainda tem um goleiro, pô, pode vir um Alisson Tots pra gente? É, não veio, mas tá tudo bem. E aqui a gente tem o Ralandinho Tots, cara, e o Cristiano Ronaldo Tots, ou seja, o Raland hoje talvez um dos melhores centravantes do mundo, Cristiano Ronaldo já foi um dos melhores do mundo, né, ainda é, mas vai, o que eu digo já foi é que ele já teve anos épicos, absurdos, temos os dois aqui pra juntar, aí tem o Carrasco também que pode ajudar em alguma coisa, olha isso, mano, o time foi pra, cara, vamos fechar um 192, então, pô, tem um Salazinho dando mole aqui ainda, Salah aqui, se eu botar o Salah, ah, vou perder por causa do entrosamento aqui, ó, ah, pera, deixa o Salah lá, o Joko fica aqui no banco por enquanto, e vamos pegar o treinador, o time ficou bom, mano, é, vai ter que ser o Joko o titular pra ficar com o entrosamento bonitinho, né, porque não veio um treinador que me ajude, cara, ô, lasqueiro, não veio um cara aqui pra me ajudar, mano, era um cara da Premier League, já fechava lá o Salah direitinho, ou um campeonato italiano ali também, ou um francês, enfim, vou pegar o português, que a gente tem o CR7, e o Bruno Fernandes, consegui mais 192, aqui não vai aparecer 192, é claro, porque a gente tá com pontinhos a menos de entrosamento, mas vamos começar com o Joko, o mesmo time titular, e agora, eu não sei se vocês lembram o que eu falei, né, mano, mas eu sempre sofro pra essa tática, né, quando eu vou pro jogo, vamos ver se vai rolar um sofrimento mesmo, bora pro jogo. O cara tá com o Ronaldinho Gaúcho, seria zica o nosso time também, o Ronaldinho Gaúcho. Vamos lá, a bola vai começar com ele. Ah, será que ele vai desistir? Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar pra vocês, o Gudogan aqui na marcação, também acho que deixa a desejar, né, dá pra gente fazer uma loucura e botar um marquinhos aqui, né, vou fazer essa loucura, botar um marquinhos de volante aqui pra ver o que rola. Agora sim, lapelota está rolando. O cara tá com corda, será que é o corda papelão? O Gudogan, boa o Gudogan. Tentou, né, Gudogan? Tentou, né, cara? Não deu certo, mas tentou. Ó o perigo, ó o Ronaldinho. Uh, girou aqui no meio de dois. Ai, quase que a gente tomou, mano. O cara mexeu em três jogadores. Ó o marquinhos aqui, ó, nosso volante, mano. Ih, Boa. Ah, o goleiro não foi nada seco. Porra, o Patrício foi bem zaço agora. Pra passar o Theo. Boa jogada. Vai, Cris. Ai, mano, defendeu na ponta do dedo. Boa jogada de novo. Ai, vai dar um fake shot, não. Acho que fui, fui lerdo aqui no, no controle. Quem sei, mano. É o Wilson. Theo é brabo, Theo fica marcando bem. Ei, meu filho. Boa jogada. Ó o marquinhos. Ai, não foi no marquinhos. Foi em quem essa bola? Foi em ninguém, né? Pô. Bora, bora, faz o gol, mano. Vamos fazer o gol, vai. Ai, vai, Bruno Fernandes. Ah, quase pegou. Não foi nada. O Juiz vai dar falta, mano. Foi uma trombada ali, não foi nada não, pô. Será que a gente tomou gol de falta? Seria triste, né? Primeiro tempo tá disputado, mano. Seria bem triste tomar esse golzinho de falta. Vamos ver o que rola. Boa, Mendy. Boa, Ai, passou essa bola, não. Tomamos, tomamos. Tomamos. Golzinho do Haaland, velho. Saiu uma trávida, não estamos encaixando nosso jogo, né? A gente chegou bem uma vez, mas não encaixamos nosso jogo. Essa é verdade. Vou botar aqui, mano, o Carrasco e o Salah. Tirei Ericsson e Bruno Fernandes, porque estão muito lento na partida. Precisa de mais velocidade ali no ataque. E vamos ver se a gente consegue empatar. O Salah já começou girando mal pra caramba, né? Pô, essa bola não pode passar assim, velho. É aí, pô. Boa jogada. Salah escapou. Ai. Ai, tirou do pé do Paul, mano. Boa jogada. Dá uma balançada. Boa. Pronto. Meu Deus. Aí, Z. Z mula. Toma. Que isso, mano? Finalmente encaixamos a jogadinha aqui no cantinho. Boa jogada. Ai. Domínio do Salah, mano. Não é pra não ficar pistola com isso aí. Ai. Ó o que... Mano. O Cristiano Ronaldo quase me ferrou agora. Ô time. Ah, é pra tomar o gol? É isso, FIFA? É pra tomar o gol? Então toma. Ai, vai sobrar de novo pro cara. Pelo amor de Deus. Finalmente. De novo o Salah. Salah tá jogando muito. Ai, adiantou demais agora. Faz o gol, carrascou. ó. Viramos. Viramos. Jogo duro, rapaziada. Jogo duro, pesado. Carrasca entrou pra decidir a parada, né? Dois gols. Boa bola no Salah de novo. Boa, Salazinha. Aqui, ó. Que isso, mano? Carrasco acabou com ele. Ele vai... O Mula... O Mula vai desistir. O Mula vai desistir. Vamos ver. Ou ele vai mexer alguma coisa, ou ele vai desistir, mano. A gente matou ele. Cara, o Carrasco simplesmente destruiu o Zemula. Ele vai desistir, acho, mano. Vamos ver. Acho que tá mexendo no time. É, não. Acho que tá mexendo no time. Vamos ver. Vai tentar alguma coisa ainda. 3x1. Ele mexeu no time. Pensei que ele ia desistir, mas nada. Ó o Cris, ó. Opa! Tentei fazer o golaço, mano. Deu uma mexidinha. Tentei um toque aqui. Não deu. Escantei de novo. Opa! 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 Que isso? Acabou. 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 Jocô acabou com ele, mano. Jocô acabou com ele. Que golaço, velho. Mano, que absurdo. Vamos, filho. Ainda tem jogo, hein. O cara não desiste, não, pô. Jocô. Opa! Até bati no microfone aqui. 5. Tomou 5. Ó, o Blahovic vai fazer? Vai nada. Tem goleiro aqui, pô. Tem goleiro aqui também, mano. 5x1. Vamos ver que ele jogou de novo? A gente tem que ver aquilo, mano. Aqui já não aparece o primeiro drible, mas a gente tirou o jogador dele ali de uma forma linda. Aí ele veio com 15. O 2, ele não tava controlando. A gente fez o drible aí passando pelos dois. Olha que drible, mano, maravilhoso. Dominei. Ele tava vindo com 13. Girei o corpo. O goleiro ia fechar. A gente drible o goleiro. E pra ficar ainda mais humilhante, deu um tapinha. Pra entrar devagarinho. Golaço. Rapaziada, depois dessa vitória maravilhosa, vamos acabar por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí, mano. A gente tinha um CR7, a gente tinha um timão, mas o Carrasco é que fez a diferença. Meteu 3 gols, só pra vocês terem uma ideia. Tamo junto e até mais.